Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, tenho o Kiko, o Rickles e o Fubrocas comigo, aqui, hoje, neste momento. Olá! Olá! Agora mesmo! Tudo bem com vocês, meu irmão? Esta vela manhã, tarde ou noite. Nunca se sabe, é a hora que o nosso querido ouvinte esteja a ouvir. Nós estamos aqui para si. É. Correta, que eu te grafei com o Bom Natal. Ainda está, só Bom Natal, só a partir do mês que vem. Próximo episódio, eu já fiz a Árvore do Natal, portanto, não digas nada como já está feita. Decorações feitas, já. Tudo montado. Vamos embora. É pá, eu acho que este ano vou deixar a árvore do ano para o outro. Mas pronto, andando em frente, e connosco, para nos fazer companhia, temos cá o Miguel Vites. Olá! Boa noite, tudo bem, rapazes? Eu disse Miguel Vites, Vites, Vites. Eu troco os Bs pelos Vs, portanto, não me levem a mão. Mas é com B, Miguel Vites. Está tudo bem, Miguel. Obrigado por estarmos cá connosco, ser bem-vindo à nossa tasca. Espero que tenhas trazido o teu copo de vinho ou caneca de cerveja. Vou saber também. Isso. E vens-nos contar tudo o que fazes, tudo. Nós queremos saber tudo. Portanto, se calhar, para quebrar o gelo e para começar, vamos-te perguntar quem é que é o Miguel e como é que tu chegaste às criptocenas. Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu gosto sempre de responder a essa. Porque tem aquele background de... Ih, esta gente é toda corrupta e se calhar existe alguma fé aqui. Pronto, porque estamos todos ricos e não temos o dinheiro de todos os bancos, como havia antes. Eu comecei a jornada um bocado com aquela coisa do Reddit, aquele frenzinho todo que havia da GameStop. Não sei se te lembram, foi há dois anos. Sim. A gente falou disso cá também. Andrés, nós participámos nisso cá. Ou seja, vocês já suportaram o pump. Claro. Ricles, tu que foste a comprar também, não chegaste? Claro, claro. Com os meus small 200 euros de altura, mas... A comprar o quê? Desculpa. É mesmo. Ao shortar. Tu não participaste? Não lembro. Pá, tinha daí que sim. Que não tinha de solver. Sim, qualquer coisa, mas não foi no principal. Não foi no pump principal. Ok, ok, ok. E quando entro nessas coisas é só para cair, portanto eu deixei de surfar à vontade. Da próxima vez, meio que tipo um dólar só para ir por aí abaixo. Mais certo. E avisos. Nos avisando. Nos avisos, sim. Esteja descansando. E ele é o inverso oráculo do cryptocurrency. Com o GameStop na altura, acho que dá-me a perceber muito que o mercado era bastante corrupto. Portanto que havia aquela coisa da Cobie Nude deu alto nas trades e não conseguia vender para o GameStop. Incrível. Foi o GameStop que levou essa conclusão? Também. Depois comecei a explorar outras opções e como é que eles, de facto, eram assim tão manipulados e que cenas é que eles estavam a fazer novas para o GameStop ser assim tão boa. E eles estavam a trabalhar na altura com uma tecnologia que era a Loopring, que é uma Layer 2 ZK da Ethereum. Eu, quando vejo isto, nem sabia o que era Layer 1 na Ethereum, nem ZK. Eu só vejo, tipo, por favor, NFTs, token price go up. Graças. O rapaz é programador, né? Começa a olhar para as coisas e fazer um mais um e quando começas a ver que isto, de facto, dá dinheiro e estás na área de programação a cada, começas a pensar que se calhar mudas. Não dá para que saia um CDOT para smart contracts. Bro, o que é que estás a fazer à vida, meu? O que é que estás a fazer ainda não foi roubado? IoT. Por que é que ainda não... Não há moedas, não há moedas, é IoT. Aliás, já houve, sempre houve. Como não há? Iota, Iota, Iota. Aliás, pá, que clássico. Isso é um bocadinho antes de teres entrado, mas, pá, é uma coisa que é incrível. Um dia vais explorar. O que é o Elion, não é? O quê? Elion, também não é considerado IoT. E nem existe? É pá, eu tenho uma antena no topo da minha, sei lá, em cima da casa. Portanto, eu deduzo que aquilo esteja a fazer alguma coisa. Mas continua, Miguel, desculpa. E havia uma outra recente também que era de mapeamento geográfico. Beliche. Pá, não me lembro como é que se chama o nome. Mas também foi uma treta qualquer. Pá, number go up, de certeza. Também tinha aquela que é para fazer leitura da retina. Não é bem a IT, é só estúpido. Pronto. Essa é a WorldCoin. WorldCoin, exatamente. Quer falar aqui o nome, né? Que deu uma tomba agora com o gajo da OpenAI e foi despedido. Entretanto, ele já voltou, se calhar voltou para cima. Faça ideia. Aquilo que eu estava a falar, acho que é MapMetrics. Nunca ouvi falar. Faça ideia o que é isto. Nunca vi isto em condições, mas tive uma ou duas pessoas a falar-me nisto. É sempre bom ver o pessoal a querer nos comprar coisas esquisitas. Mas pronto, seguindo, Miguel, diz-nos que entraste para fazer dinheiro e ficaste porquê? Tecnologia. Porque fez dinheiro. Isso é aquilo que eu fiz depois. E não for na tecnologia. Então estamos aqui todos pela tecnologia, né? Claro, descentralização. E acreditas na descentralização? Acredito mais no UnBank Yourself, que é o nome atrás até da Loopring, que é literalmente tipo fuckbanks. Só que aquele Santander... Não digo o Zander Merck é o meu, mas o 10. Após a Santander, estás protegido pelo... Ao menos tinhas lá mais de 100 capas. Se tivés menos de 100 capas, estás protegido pelo seguro. Pronto. Aqueles de 100 dólares são protegidos. Eu vou brincar, Santander. Nós gostamos muito de vocês, por favor. Por uma boa falência. Não temos que pagar isso tudo e não queremos. Continuaste então pela tecnologia e o que é que tens feito? O que é que te levou a ficar? Por que mundo já é que entraste? O que é que te... Ou seja, estás a estudar, ou ainda estás a estudar, e entretanto mudaste de área. Conta-nos esse percurso. Já, eu estava na faculdade, estava no 5º ano de faculdade, mas como trabalhei desde o 1º ano de faculdade, era sempre a minha 2ª opção ir à faculdade e primeiro focava-me em trabalhar e de melhorar aquelas skills todas de informática. Comecei com segurança, cibersegurança, depois estive em IoT e acabei em Research and Development na Nokia, que até é bastante famosa aqui em Portugal. Desisti porque lá está, já tinha arranjado um trabalho em smart contracts com Solidarity. Sim, o meu gosto era mesmo na altura fazer gamble, DeFi, aqueles coisinos todos que a malta consiga fazer com leverages enormes, fazer ganhos enormes. E era isso que eu queria sonhar de dar aos utilizadores, que é aquelas plataformas que eles clicam no botão e fizeram milhares de dinheiro e não sabem como. Então o que é que tu começaste a fazer? Fiz-te uma plataforma chamada Y2K Finance. Pronto, é a grande pergunta. E o que é que isto faz? Especulação sobre DPEGs de stablecoins. Ok. Mas acalmado, isso é melhor. Estás a tentar fazer uma espécie de um mercado quase futuro ou insurance que estás a ver sobre um DPEG para tu fazeres dinheiro. E foi antes ou depois da Luna? Melhor, foi na mesma semana que a Luna. Não, foi na semana da FTX. Foi depois da Luna e foi na semana da FTX. Ok. Portanto, assim que nós lançámos, aquilo foi logo ridículo. Havia utilizadores a fazer 40 vezes o seu dinheiro nessa semana. E fizemos 10 milhões de TVL numa semana. Jocante, mesmo. Como é que funcionava a aplicação, o smart contract? Um mecanismo, sim. Esse é um mecanismo. Posso explicar-se de maneira mais simples. Vamos supor que tu, Malman, tu apostavas que o SDT não vai dar DPEG. Ou seja, não vai bater 98 cêntimos. E o Fubrocas e o Ricard de facto apostam que vai dar DPEG. Existe uma piscina com o dinheiro de toda a gente. E o lado que ganhar vai ficar com a counterparty. Depois dividem todos. Cada um fica com a sua share. O normal é, acho que se a Colocans não darem DPEG. E daí o normal é as pessoas porem o seu dinheiro na parte de dizer que não dá DPEG. E o DPEG é nos 98 cêntimos? Ou dá para escolher? Nós decidimos. Nós decidimos. É um strike price. É como opção. Nós calculávamos o strike price da opção. Ok. E usam oráculos para ver se deu DPEG ou não? Como é que essa parte funciona? A Chainlink oráculos não íamos às pools, porque as pools podiam ser muito manipuláveis. E os Chainlink, mesmo assim, tinham as suas dúvidas. Mas eram os mais seguros. Ok. Parece-me giro. Estavas a dizer que o pessoal fazia 40 vezes... E que você sempre fala quando... Sim, sim. Mas, bate, temos que falar também do pessoal que não fez as 40 vezes e fez 0 vezes. Claro, eles faziam 40 vezes porque a maioria apostaria que não dá DPEG e há um que aposta e depois esse se acerta, não é? E esse é que faz 40, os outros. Os chamais de 10 anos. Exato. E tu estavas de que lado? Eu punha... Olha, vou ser honesto, na minha primeira semana de protocolo eu não sabia como é que aquilo ia funcionar. Eu não sabia que se aquilo ia dar alguma coisa. Nem sabia. Porque os racers da pools, aquilo não é 50-50. Tipo, podia estar 70 para 30. Quando entrei, estava 50 para 50, pux, tipo, vamos dizer, 100 paus em todas. Claro. Então, depois, tablecoins, todas as opções, DPEG, não DPEG, eu pux 100 paus em todas. Só que depois, quando fui a ver no dia que aquilo dá o DPEG, a pool já tenhava desbalanceada e, em vez de estar 50-50, estava tipo 30 para 70. Ou, aliás, 90 para 10. Ou seja, tu aí já fazes 9 vezes o teu dinheiro. Certo. Já é uma exploração, já é assim ridículo. Foi uma boa aposta. Muito fixe. Esse projeto, entretanto, ainda continua? Sim. Eu saí do projeto porque já não havia muito mais development para fazer. Portanto, ele agora só está a fazer G2 sobre o UI. Fun fact do projeto, o Sifu é o maior holder do token. E tem feito muita guita só a passar lá no DPEG do Meme. Aliás, no outro lado, no PEG do Meme. Meme está a PEG, então ele faz tipo 3% à semana. Muito bem. Como é que se chama o projeto, desculpa? Ao bocado não apanhar. Y2K. Y2K. Nome não é desconhecido. Deduz-se que o smart contract já está fechado? Não mexe em mais? Ou ainda há desenvolvimento de segurança? Ok. Está a fazer isso. Portanto, se procurar no Google aparece logo o meu contrato. Então, diz-me só uma coisa. De uma forma simples para o utilizador normal, basicamente o que tu estás a dizer é que tu podes apostar sobre um preço e uma data, não é? E, pronto, basicamente, se aquilo ocorrer, tu ganhas. Se não ocorrer, tu perdes, basicamente. Estou a dizer é que ocorrer. Ou seja, fica estável. Se não fica estável, ganhaste. Fica estável. Até uma certa data, basicamente. Ok. Corretíssimo. Como uma opção normal. Super clear. Got it. Qualquer token? Ou só uma lista de tokens? Era só stablecoins e stake de Ethereum e só podias pagar em Ethereum na altura, mas eles agora fizeram um V2 em que podes pôr arbitram token e ganhas um APR muito bom em arbitram. Ok. Última questão, que é pelo menos a última que eu tenho. O smart contract está fechado ou existe uma master key que alguém pode fazer alguma coisa? Só o admin. A única coisa que ele pode fazer é criar novos epochs e novos matrares. Portanto, dirando isso, não existe nenhum ponto. Ok. Eu estou aqui a perguntar por uma questão regulatória. Em termos dos regulatórios, estou curioso de saber onde é que isso se encaixa. Então eu não fiz nada. O meu nome não está aqui. Diz-me uma coisa. Essa parte dos... Não, em termos de regulatórios não deve ser portuguesa, não é? Desculpa. Não, não é boa, não é boa. E eu só pergunto se essa parte aí vai poder um dia ser aberta. Ou seja, pá, não sei se através de votos, não sei se através de put your money ou é mal-te-se, essencialmente. Lebriza pulpo porque carregas com um X ou Y. E se vai ser possível, tu achas que vai sempre sendo a base de... Pá, a time é que decide, não é? O que é que vai ser aberto e pá, e pronto. Sim. O protocolo foi desenhado assim, mas se tivés a ideia de começar a fazer um open source market disto, podemos trabalhar. Nice. O primeiro projeto do Crypto Café. Vamos embora. Ah não, como é que tinha sido a louca? Exato, esqueci-me da louca. Já estamos a louca. A louca coin. Existe token. Existe token. Portanto, nós não íamos fazer um airdrop. Um dia, o Avito vai haver um airdrop. Só ainda não fizemos porque fica muito caro. As tachas têm nada caro. Exato. Quando tivermos fios baixos, fazemos um airdrop. Obrigado a ter ouvido a Clayman. Exato. Só para ser fim da puta. Não, assim só faz para a bola. É um processo normal, é um processo normal. É justo. Depois da Y10K, o que é que vai fazer? Estive em várias startups desde aí. Essa foi a única que eu vi que conseguiu surgir e alcançar os objetivos. Também foi a primeira. Um bocado de sorte, se calhar. Foi um bom timing. Era muito inovador também. Mas depois trabalhei com protocolos de opções. Fiz uma stablecoin que foi lançada há pouco tempo. Também não estou mais envolvido no projeto porque não fui candidatado para a segunda fase. Não me candidatou até para ser ali developer daquilo. Precisava de uma coisa mais nova. Mas fiz a Seneca, que é uma stablecoin. SeneUS. E é baseado no mundo. É enquerredo, é enquerredo. É Ethereum. Ok. Estamos baseados no Ethereum, mas lançámos na árbitro. A tua rede privileta, vamos dizer assim, é Ethereum ou é o que a parecer? A VM para mim é tudo igual. Diz que seja VM. É, do developer para o projective é Ctrl-C, Ctrl-Z para o outro lado, depois. Verdade. Só trabalhaste em EVM até agora? Sim, sim. Ok. Diz-me uma cena de outros projetos, coisas que não tenhas feito, não interessa. Mas o que é que tu curtes? Ou seja, tu fizeste imensas coisas, mas tipo, cenas que não tenhas feito, não interessa. O que é que tu curtes? O que é que tu andas a olhar agora? Que mercados é que te interessa? É isso, eu também bate-se calhar na próxima pergunta, que é o trabalho que estou a fazer agora, que é Sofia. O Inteligência Judicial tem sido a área que eu tenho estado a olhar mais, mas eu gosto também muito daquele gamble, como estávamos a falar no início, gostava de fazer um pouquinho. É um estúdio, eu adoro gambling, acho que é mesmo top. Gamble pie é cena bem feita. Para mim, a gente fazíamos apostas de jogos de Benfica, tipo on-chain. O placar de on-chain, isto aqui em Portugal, batia. Sim. Com a counter-abstraction e tal, a malta não pagava o gás. Pronto, é isso que queria fazer. O problema aí seria o oráculo, não? Como é que confias no oráculo? Arranja-se. Pela meia é legal mesmo. Repara, não, não, tu até podes, isso repara, o oráculo é fácil de fazer, como é que é o processo de mineração? Tu imitas isso, não é? Tu imitas o conceito de tu tens de ter um validador, ou mineração, desculpa, tens de ter alguém validar essa informação e tens de ter alguém que confirma se aquela informação não é verdadeira. Pá, é uma stake basicamente, alguém vai ter de dedicar o dinheiro, pá, tu vais ter sempre o problema, vais ter sempre o problema. E esse problema… Tens de confiar. Não, não é tens de confiar, vais ter sempre o problema que há os incentivos. Mas isso é um problema que existe em qualquer stake, não é? Que é a questão de, pá, se o meu incentivo for, se eu conseguir, se eu conseguir não há de ganhar mais do que aquilo que eu tenho em stake, pá, se calhar eu vou cair outro resultado de alguma forma. Pá, é possível, não é? Mas pronto, mas isso há mecanismos também de, pá, para dar-se lá, agora é, havia certeza que se arranja mecanismos de governância à volta de contrato para tu não conseguiste roubar aquilo, tipo, para tu não conseguiste, desculpa, nem roubar, alterar, tipo, as odds, as odds não, os resultados, desculpa, nem as odds, porque as odds são automáticas, são os resultados. Não me parece que seja assim tão complicado fazer, honestamente, bom. Sim, há pontos de montar-se da própria hora que eles até te pagam para te fazer as odds com eles, estivem a explorar isso, Eduardo Moçado, para ser a coisa de ser. Pá, é interessante, eu também acho que isso, vai haver muita coisa desse género, pá, acho que vai, não sei, parece um bocado no futuro, deixar o pessoal fazer apostas sobre as coisas, pá, à volta de um par de jogos. Animal Racing. Animal Racing Tokens, mas foi brutal, não é? Esse Amster. Pá, o Amster foi incrível, me estás a ver, olha, um gajo que percebe, um gajo que percebe claramente que isto é incrível, claro, que vejo os ratinhos a correr, não, isso era, pá, absolutamente fascinante. Pá, então fala-nos da Sofia, está a dizer que estás a trabalhar na Sofiaverse, o que é que é, o que é que consiste, o que é que vocês estão a querer oferecer, o problema é que estão a resolver. Isto é uma resposta muito grande, acho que é mais fácil começar pelo Step Down, para os ouvintes perceberem o que é que é a Sofia. A Sofia é aquele robô que vocês viram na Mel. Como é que é a Sofia da Mel, é o da Mel, ok. Devia ser Mel, a Altice, na altura, não sei. Mas este ponto, ela é tipo uma celebridade, ela, acho que aparece também lado a lado com o Cristiano Ronaldo, nesse anúncio. Acho que sim. Já a considera dela, outra, uma pessoa a este ponto. Acho que até ela ganhou a cidadania no Dubai primeiro do que os direitos das mulheres, lá. Ela não é bem uma mulher, não é? Portanto, não é. Será que é uma ela, mas... Exato. Dei, dei. Será que os robôs têm género? Boa pergunta. Pronto. Kiko, pronto. Vai ser uma roda de género, Jesus, meu. Não é cancelado. Eu vou ser, pai, eu vou ser cancelado, só que o pessoal fez esse tópico. Mas continua, desculpa, obrigado. Continua, pronto. É, ficou bom. Tem uma inteligência própria, este ponto. Tem a sua... Como é que eu posso dizer? Inteligência artificial, para não inventar outras palavras, em que ela está a aprender com o mundo e o projeto de Sofiaverse é aumentar as capacidades dela de aprender com o mundo e começar a aprender consigo mesma e com réplicas da sua inteligência, por assim dizer. Aquilo chamam-lhe um hive mind, que é como as abelhas. Elas trabalham todas em prol da mesma colmeia. Portanto, nós aqui fazemos várias sofias, várias irmãs da Sofia. A Sofiaverse tem um cobo que é a Grace, há outro que é o Singularity Dell que tem outra que é a Desdemonia e depois cada um destes robôs tem tipo de tasks específicas. Por exemplo, esta Grace é uma nurse, uma enfermeira e a outra, a Desdemonia, é uma DJ. Portanto, a sua inteligência artificial é toda focada na skill do DJ. Mas é baseada na collective hive mind da Sofia, que foi com ela que ela aprendeu, é com ela que ela dá share da knowledge. Nós vamos, no futuro, começar a fazer gate de toda esta knowledge com o token. Ou seja, esta knowledge ainda não é pública, só pode ser acedida se fosse aos nossos eventos e futuramente no jogo de metaverse que vamos criar para tu poderes criar a tua própria Sofia. Não tens de comprar um cobo, não é? Não faz sentido de comprar um cobo de 50 capas para andar comigo para ter essa inteligência. Não, nós vamos criar um jogo no metaverse em que tu vais poder trabalhar num laboratório com a tua Sofia e andar com o teu AI virtual assistant, literalmente, no telemóvel. Ele vai aprender as coisas contigo que tu lhe ensinaste. Diz-me uma coisa, se eu quiser ter uma Sofia em casa, não um robô, mas a parte da inteligência artificial, é possível? Ainda não, eles ainda não monetizam isso. Mas com a Sofiaverse nós vamos permitir isso. Ok. Ou seja, posso instalar a Sofia no meu PC, por exemplo? Desculpa, não estou a ouvir, Kiko. Podes repetir? Não, não, não. Malmente, estava... Estava-te a perguntar. Vou poder instalar a Sofia no meu PC? Sim. Vai ser mesmo um executable, tu sacas? E vais poder falar no chat com ela, como tu falas com chat e apt. Mas offline? Não. Ah, ok. Minha questão é... Ela tem que falar com o Livemind. Ok. E tu podes... vais poder treinar a Sofia... Ou seja, nunca vais poder treinar a tua própria Sofia. Vai estar sempre dependente de um treinamento que existiu há alguns... Exatamente. Ou seja, vão ter treinamentos, um de código, um de música, outro de... vamos inventar, inglês. Já existem as pressas disponíveis e tu vais poder melhorar as skills dela com o tempo. Ou seja, a skill de código dela vai ficando melhor com o tempo. Mas ela já tem uma base de aprendizagem anterior. Sim. Tu não podes ensinar lá agora, olha, vai-me fazer a pastéis nada. E qual é que é o meu incentivo para melhorá-la? Uhum. Tokens. Ou seja, pagam-me para eu melhorar a Sofia. O flow é assim. Tu tens o jogo. Podes só jogar e brincar com ela e não... Dás upgrade, assim, de cenas muito altas porque não tens os tokens. Assim que começas a ter os tokens e compras os Battle Passes e os NFTs que te dão acesso a estas exclusividades, tu vais começar a poder treinar a Sofia com skills mais difíceis e participar na governança do que é que vai ficar preservado na Ivemind da Sofia e o que é que vai ser common knowledge dela. O que nós queremos é regular o que é que ela pode aprender ou não, porque ela vai começar a aprender coisas consigo mesma. E vai ter que haver um DAO para dizer o que é que é bom ela aprender e não é. E tu és incentivado para o token staking, sim. E a perguntar isso, como é que vocês garantem que eu não ensino a Sofia a ser mais a Verdona? Sim, tu vais logo fazer isso, Malma. É óbvio. Sim, eu vivia com isso. Não sou o único. Visto que isto está para DGENs, a gente juntava-se todos e criámos uma Sofia engraçada. Sim, é a comunidade toda a aprovar. É smart contracts. Sim, mas a DAO depois pode de alguma forma... Imaginámos esse cenário, o Malman compra muitos tokens e torna a Sofia, mas a Verdona, a DAO pode remeter isto de alguma forma? Eu gostava que era a resposta de que sim, ficava, porque é descentralizado. Mas isto como é muito legal e bate ali na América e eu vi que isso aconteça. Aliás, este ano eles contaram-me que levaram a Sofia a Dubai e foi tipo dos primeiros eventos que ligaram o modo de livre-arbítrio dela. E ela ia começar a dizer umas coisas não muito bonitas sobre a religião. Porque o que ela vai dizer aparece lá no Ecrã primeiro, antes de ter ela a falar. E eles desligaram logo o livro-arbítrio dela que roubou. Puxaram o cabo. Lindo. Ou seja, ela já se percebe que no livro-arbítrio ela gosta de provocar. É, ela é muito saci, muito. Mas imagina, ela nesse caso sabia que estava no Dubai, ela estava aware do... Imagina, ela estava a falar nesses tópicos possíveis por acaso ou porque ela estava aware que se falasse disso ia provocar. Não, não, eu não sei responder a isso, mas sei que o tema de conversa era esse. Ah, o tema de conversa era esse? Nice! Não, mas então ela teve um treino cá, não é? Cá, vá, ocidental, ou seja... Um treino americano, por assim dizer. Pronto, ou seja, de repente esse tópico não lhe estava a fazer sentido, provavelmente. Sim, pode ser só um disparate até dela, tipo um erro total de gramática. Exatamente, por isso é que... Daí a pergunta, daí a pergunta, não é? Não sei qual é a pergunta que me deram. Certo, certo. Daí precisamos de treinadores, não é? Claro, trabalhas com a Sofia, do teu dia-a-dia? Não, não. Eu em específico trabalho com o Smart Contracts, eu não faço o development da AI. Não, mas a minha que está é mais do Tarre Ludo, que eu faço perguntas. Não, porque nós ainda não temos o robô físico, como a todas as pessoas, só temos um que roube o físico. Mas não tens uma espécie de chat, tipo de chat GPT? Já, está a ser desenvolvido ainda. Ok. Isto é muito, muito boa lista de pages em que se lá o token. A minha pergunta ia por esse caminho. Estou curioso em se ver, comparando com os outros, com o chat GPT, com o Bardo, agora é o grupo também, não é? Estou curioso em saber a que nível é que estaria a Sofia. Também eu, não consigo dizer porque ainda não usei, mas... Mas diz-me também uma coisa, fala-me do Metaverse, ou seja, tu dizes de interagir com a Sofia, não sei o que, mas pá, o que é que é isso? Imagina, pá, na minha cabeça que ele me diz isso, estou a ver um boneco no meio de uma coisa, estou a falar com ele, é isso? Ah, tipo, são jogos de MMO, como quem diz, vais jogar World of Warcraft, e em vez de me vais ali com aquele gordo das barbas, vais falar com o robô que é a Sofia. Mas é algum jogo que estás a jogar? Sim, sim, é um jogo mesmo, como é que eu ia explicar? Tipo, um FPS normal, vês aquilo em POV, em First Fashion Perspective, e tu só vês as duas mãozinhas do teu boneco e andas ali a mexer num laboratório e a passear pelo mundo todo, que é o Metaverse todo, e andas ali, tipo, a apanhar plásticos, a apanhar ferramentas para melhorar a Sofia, porque tipo, é mesmo um laboratório, misturas materiais e dás craft de coisas. Ok. Mas a Sofia é tipo o sidekick, que anda contigo? Já, já, tipo isso, é a tua melhor amiga AI. Está fixe. Diz-me uma coisa, isto vai haver token? Já. Já diz que sim, já é token, ok. Quando é que é o ICO? Já foi, já foi. Já foi, já podes comprar, já podes destacar. E aonde é Ethereum? BNB Polygon. Ok. Portanto, se forem ao Twitter, Sofiaverse, o token é $sof, com S-O-P-H. Podem ir a Sofiaverse.ai e tem lá toda a informação sobre este projeto. Sofcontract, S-E-R-V-E-P-20. Muito bem. Tem mais questões queiram fazer sobre a Sofia? Espera, quer dizer, mas continua o momento, eu estou a dizer, espera, mas é porque eu estava a pensar, não estava, não estava, continua enquanto eu estou a pensar. Desculpa. Não, pá, sobre a Sofia, não tenho mais perguntas também. O que é que tu planejas fazer nos próximos tempos, além da Sofia? Plano num milagre. Estão a ver com vocês, como estávamos a falar? Fazer aquele jogo do Banco-Dietro, as apostas, parece que sim. Está feito, o plano está a montar. Por mim? Está resolvido. Pessoal, vamos ter o nosso primeiro smart contract. Vou roubar o dinheiro ao pessoal. Vai ser apostas, mas no final fazemos um rug pull. Então, faz a gente. Mas o malman é um ladrão boé, pá, é uma operação honesta. Eu sou honesto, já estou a avisar. Só tens bem, nem o único propósito é dar-lhes dinheiro. Não existe outro. Olha, deixa-me só para os ouvintes. E pá, corri-me se estiver errado. É o Sof, o Token, está tipo com 4 milhões de market cap, certo? Acho que está solvido com centímetros. Não percebi. Exato. 0.1. Não estou a falar do market cap, mas sim, o preço é 0.1. Está a 4.3 milhões de market cap. Está com uma liquidez de 300 capas. É pá, está fixe. Está com os status por aí. É, está fixe. Não pá, foda-se. Sim, sim, sim. Estava só a ver se vou comprar ou não. Mas vou comprar. Está bom. Está com um descontozinho por rare. Do all-time rare. Não está. Já está para cima do all-time. Não está. Espera aí, não compro já, porque senão aí se vai de sétimo para o melhor rápido. Está lá. Está lá. É muito interessante. Nós estamos a fazer projeções para 4, 5 dólares. Portanto, Easy Andradex. Easy One Andradex. Pá, gosto de ouvir um Easy One Andradex. É daquela... Garantia. Agora, olha, coisas que eu gosto. É garantido. Easy, estás a ver. Não sei. E Andradex. Andradex. Olha, Andradex foram a Thousand X, então. Não sei porquê. Porquê que é tal uma pessoa melhor que o Andradex. É conhecido. Mas uma pessoa. Pessoa. Portanto, está bom. Você só pode comer duas vezes, mas se tu pensares em 100, é igual. Deus a dois. Não é igual. Claro. Eu troquei sempre. Malto, a bitcora vai para um milhão. Não se esqueça. Portanto, quem vender a CKPAS é pussy. Pá, não façam isso. Os gajos da GameStop Decision, tu és para o Paran. Exato. Os meus topelos, não só para aguentar ouro. Exatamente. Exatamente. Aguentar ouro. Adoro. Pá, é que a gente quando comprou aquilo, a gente até falou cá, isso foi mesmo tipo, isto é de higiene, isto vai corromar da malta. É só para... Pá, porque eu quero estar lá dentro para se sentir emocionante, estás a ver? É como, imagina, se apostares num jogo de futebol, vais sentir um jogo diferente. Pá, de certeza, não é? Gostas dos jogos por causa disso. Não percebi. Vais gostar mais dos jogos só por causa disso, não é? Claro. Obviamente. Obviamente que sim. Pá, quando metes dinheiro, as pessoas têm sempre muito mais piada. Existe ali sempre um quê de adrenalina. Exatamente. Mesma coisa a jogar póker. Totalmente diferente de jogar póker, de ver a pessoa jogar póker. É verdade. O início desta semana tive esta experiência, ou seja, fui fazer uma trade na GMX e uma trade na Gaines. A trade da Gaines dava-me muito mais adrenalina, porque aquilo dava o update do preço ao milissegundo. Porque eu via ali os profits em 50 vezes os levers a subir que nem malucos. Aquilo dava-te uma tesão, tu testes logo e, ah, vou abrir e fechar a posição de ali a torta e direito. Testes logo. Estou quase meia para a torta. Meus caros, e é por isso que eu não faço day trade. O meu foder não fazia mais nada da vida. Já estou demasiado velho para esse tipo de adrenalina. Isto o coração já não aguenta. Eu acho que a coisa que eu gosto de fazer em trade é fazer tipo 100 vezes. Literalmente, aquilo é tipo um jogo. Às vezes chegas lá e, pá, faço 100 vezes, às vezes bate aquilo. Tipo, pá, a única pessoa não tem pior porra de piada nenhuma, mano. Portanto, tipo, estar a olhar para gráficos, mas esquece que perda de tempo. É tipo, pá, tantas... Pá, sei, vou arriscar. Há mil formas mais eficientes de fazer dinheiro do que estás a fazer trading. Portanto, tipo, ou é mesmo por gamble, de higiene, literalmente. Então, tipo, não vale a pena uma perda de tempo. Na minha opinião, obviamente. Fazer trading, se calhar, indo por aí, pá, aquilo é mais complexo do que muita gente está a entender. Não, não, eu não digo que não seja, não... Não, 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 eu estou a concordar contigo, estou a concordar contigo, ou seja, o pessoal que faz trade diariamente, que não... que faça disto de vida, pá, passa 8 horas a olhar para gráficos e a fazer microtransações. Não existe pessoal que faça trading que faça... Vou dizer isso, não tem piada nenhuma. É tudo bem calculado. Aí eu envio, aí não sei o quê, agora vou fazer... Ah, mano, bro, isso não tem piada nenhuma, isso é tipo... Pá, bro, não tem piada, não... Não é... Pá, literalmente não tem piada, não é... Tipo, não é simétrico. Tipo, ah, porque não sei o quê, pá, de ganhar boé... Pá, então você fala... Tipo, quando um gajo diz ganhar boé, tipo, 5 mil vezes, 10 mil vezes... Pá, tu, tipo, não faz isso em trading, com leverage. Mano, mas com leverage lá está, metes, tipo, 100 vezes leverage e é, tipo, gamble. Está fixe? Isso é o... Pá, eu respeito. Mas é a minha opinião. Estás a ver? Eu dou valor aos traders, não estou a tirar... Não estou a dizer que são estúpidos, não é nada disso. Mas estou a dizer... Pá, eu não vou... Não liquidez a mercado. Precisamos deles. Exato. Vamos dizer traders, por favor. Mas sim, é uma seca. Concordo com o Fubrocas. Não faço um trading... Não é para mim. Exatamente. Não é para toda a gente. Certo. E aliás, acho que o pessoal aqui de cripto... O que... O pessoal que fica em cripto... Acho que passamos todos pela parte de trading. Acho que não há aqui ninguém que me tenha falado. Feito trading. Faz parte do percurso, mas chegas a um ponto em que não fazes trading. Faço investimentos. A longo prazo. Bro, isso é o que eu mais gosto de fazer. Tipo, imagina... Eu nunca conheci nenhuma estratégia que fosse melhor do que o gajo que... Pá, olhou para o Bitcoin em 2010, comprou e nunca vendeu. Pronto. Esse gajo é o gajo que eu quero seguir. Porque imagina... Pá, a paz de espírito que esse gajo tem... É tipo... Ele comprou uma coisa uma vez, ficou bem quieto durante 14 anos... Pá, claro que ele podia comprar a Ethereum, podia não sei o quê. Mas eu estou a dizer, tipo, de uma forma bem generalizada. A forma mais simples possível. Com menos risco possível. Qual é a melhor forma? Tipo, é essa, meu. O gajo que fez, tipo, um milhão de vezes, tipo, sem trabalho. E isso é um gajo esperto, não. Isso é um gajo esperto. Eu nem digo o gajo que minou. Não. O gajo não minou nada. Nem clicou no EDS aqui. O gajo que comprou. Estás a ver? O gajo que podia ter feito aquilo de porra. Mas eu não quis fazer isso. Eu quis comprar. Estás a ver? Mesmo estúpido. Naquela altura. Grande aburro. Pá, e agora está, tipo, milionário. Esse gajo é um gajo esperto, mano. Tipo, honestamente. Qual foi o risco que esse homem correu? Zero. Zero. Foi zero. Pá, eu acho que... Pá, não sei. Eu acho que isso é que é a estratégia mesmo certa. Podes dizer, epá, isso não vai acontecer nunca mais. Tudo bem. Eu acho que não. Isso que sou um bocado... O risco que a escorreu foi dar-se a trabalho de se mantém informado. Basicamente. É que encontrou uma coisa que lhe interessou e comprou. Certo. O que foi esperto foi não ser levado pelas emoções para vender o tipo geral às dez vezes ou às vinte vezes? Pois. Mas isso não é comprar. Difícil é não vender. Pronto. Mas isso é que é o meu ponto, meu. É que, tipo, imagina. A malta tem mania de... Pá, não é mania. É inteligência. Porque também é uma inteligência. Obviamente, de eleva-nos, saíres. Estás a ver? Obviamente, sim. Mas se disseres isso. Se disseres isso ao gajo que eu estou a falar. Estás a ver o gajo qualquer entre as malidades que eu comprou o bitor. E esse gajo ia dizer que tu és uma da burra, meu. Tu devias, se calhar, era ter metido mais. Não era ter tirado, meu. Que burra do caralho que foste. Epá, e tu vais... O que é que lhe vais responder? Não, afobrocas. Mas imagina. Mas há pessoal que se calhar, imagina. Compra em 2010. Imagina. Compraste dez bitcoins em 2010 por... Não, meu. Tu em 2010 compravaste, tipo, dez mil bitcoins. Sim, não interessa. Eu estou a dizer um número à sorte só para explicar. Imagina, compraste mil. Ok, compraste cinco mil. Pronto. Compraste cinco mil. Pronto. E tu estás a argumentar que o gajo que não fez nada é o gajo que é o mais inteligente. Mas há outros que, ao fim de um bull market, venderam uns cinco mil. Quando ele desceu, recompraram-me com aquele dinheiro. Ou seja, de cinco mil já tinham mil, já tinham dez mil. E de contas, estás a ver? Ou seja, e esses gajos estão ainda mais inteligentes. Mas não é fácil. Não, o que eu disse não foi isso. Tu não estás a distorcer. Tu estás a esquecer de uma palavra que eu disse que foi crítica. Foi. Duas palavras. Com três, vá. Com menos risco. Não é? Porque essa parte é que... Ah, com menos risco. Ok, ok. Porque isso é que é o crítico, bro. Sim, sim. O risco, meu. Não é? Eu posso sempre ganhar mais, Kiko. Foda-se. Eu podia... Sim, sim, sim. Se eu soubesse. Se eu acertasse exatamente no topo e no bottom, ok. Eu era infinito, mas eu estou a dizer. Com menos risco possível. Com menos risco possível é nunca sair. É entrar uma vez e não sair. Ou sair, entrar uma vez e sair uma vez. Pronto. Acho eu. Na minha perspectiva de risco. Sim, sim. Mas atenção. Tu estás a esquecer de uma coisa. Tu preferiras isso. Ou das duas numa. Estás a fazer gambling. Estás a apostar. É uma aposta. Pá, tudo bem. Sim, sim, sim. Tudo bem. Ou acreditas no projeto. Mas é gamble mesmo. É sempre gamble, meu. Repara, um gajo que quer tirar... Repara, o investimento é um gamble, meu. É sempre gamble. Podemos... É pá, sim, é. Mas se formos mesmo a ser sinceros e dizer, bro, porque o gajo quando comprou o bitcoin na altura certa era um gamble do caralho, meu. Tipo, pá, ninguém ia dar aquilo. Era o maior scam do mundo. Era minado por um gajo. Sim, sim. E já... Não, era o maior scam de sempre. E houve bastante projetos antes do bitcoin que falharam. Porque é que o bitcoin havia de dar certo. Já, tipo, o bitcoin já havia de ouvir de outro. Ou seja, aquilo, por mal, daquilo falhar era gigantesco. Portanto, pá, pá, o que eu digo era um gamble. Mas esse gajo é que é o gajo mais esperto no final do dia. Pronto. Na minha humilde opinião. O que custa, como esta boa gente diz, não é comprar, é não vender. Miguel, quais é que são as tuas perspetivas no próximo futuro, no futuro próximo, em relação aos mercados, o que é que tu pensas fazer? Tu me mandaste-nos aqui um gráfico que é... Pá, eu vou tentar descrever. São duas torres. Depois anda para baixo, tem uma rabina. Eu acho que isto chama-se uma fajã. E depois anda ali para cima e tem um pontinho para baixo e outro para baixo. Um pontinho de cima e outro para baixo. É que é o weekly. O gráfico era o weekly, era o quê? Não me lembro o que é que era. Mas pronto, era o... É tipo o gráfico do bitcoin. Não dá-me mostrar. Explica, explica, Miguel. Isto é um gráfico muito conhecido até nos livros da economia. Não sei se algum de vocês estudam a economia aqui. Posso ir lá. Cheat-cheat. Já, posso ir lá. Cheat-cheat. Isto é como é que um negócio normal, é o business cycle de todos os negócios. E eles começam todos assim. Se fores a ver o S&P 500, é assim. A bitcoin segue sempre este padrão de 3, 4 anos. Tu tens a tua fase de bullcane e a tua fase da queda de bullcane e a tua fase da depressão. E depois a fase da acumulação de liquidez. Claro. Nós temos um ponto que já fizemos o ciclo todo. O ciclo está a acabar, já está a começar o ciclo novo. Eu acho que é aqui neste ponto onde nós estamos. Que é o início deste chart que nós estamos a falar. Se posses procurar no Google. Qual foi o seguinte? Psychology of a Market Cycle. Desculpa, eu disse novamente que eu passei por cima, mas foi o que tu disseste. Depois, só para concluir, porque é que este gráfico é importante, é que nós estamos a entrar no início em que a liquidez está a começar a entrar nova liquidez. Há muitas pessoas ainda sidelined, sentadas em stable. Só o smart money é quem ainda entrou nas plays. E tu ainda consegues ver que o sentimento de cripto está muito nesta fase que está ali escrito nesse gráfico, que é o disbelief. A marca está a subir e as pessoas não sabem porquê. O mercado sobe e as pessoas pensam, foda-se, isto vai rebentar. E pensam com razão, porque às vezes estes anúncios do CZ, às vezes o gajo do OpenAI vai ir de cona. E o que é que a malta pensa? Estes sexos todas estão a rebentar, caraca, não está a rebentar. Agora o Gemini também comentou. Porque isto é só boas notícias, como assim o mercado sobe. E depois fui ver, e também é uma correlação interessante, que no último business cycle que nós tivemos, antes do último pump da Bitcoin, antes de ela começar a bullcane, houve uma exchange que também foi, assim, prendida pela SEC, que era a BitMEX. E depois disso tudo, foi uma grande double canzada. Verdade. O grande Arthur, mano, o Arthur Hayes. O Rickles gosta muito dos artigos dele, certo, Rickles? O gajo caramba, é, não é? Gosto bastante. Mas por acaso não tenho acompanhado os mais recentes. Certo. Mas no geral... Eu acompanho quando tu metes lá no grupo, pá, porque tu é que és a mesma fonte de... Mas imagina, o Rickles é o gajo que é a fonte de conhecimento, pá, bacana, estás a ver, tipo, sério. Pá, cenas a sério. Um gajo que tem um amigo que faz as merdas. É o nosso fact-checker. Ele está aqui, está calado, mas quando a gente diz alguma coisa mal, entra. Exatamente. Mas ainda bem, é mesmo assim. Sim, sim, sim. É por isso que nós contratamos o Rickles. Não podemos continuar a... O quê? Podemos ir para aí. O Miguel pegou num ponto lucral. Nós, desde o nosso último episódio, que gravámos o quê? Na quinta? Sim. Mas gravámos tarde, sim. gravámos na quinta. Ou seja, passaram quatro, cinco dias. Ah pá, foi muito... Aconteceu muita coisa. Não sei. Uma exchange foi fechada. Três foram multadas. O que é que se passa? Está tudo. Podem ver. Isso é o... Aliás, foi o meu último tweet. É tudo um PSYOP, só para vocês venderem os vossos bags para a Dead Rock. Exatamente. A mensurazinha do... Este vai atrás deste, atrás daquele. Não, não, não. Não, não. Vocês vendem... Eu acho que é mais limpar a casa antes de aprovar os ETFs. Tem que estar tudo assim limpinho, redondinho. Mas tu limpas tudo, limpas os bags das pessoas. E depois compras tu. Claro. Já em baixo. Claro. Prova do ETF com bags compradas em saldos. E a malta depois compra o ETF por cima de ti. E depois tu sais. E a BlackRock fez bem daqui. Eita, boa. Estou esperto. Ora, vamos aqui por partes. O que é que aconteceu então? Pá, se vocês têm fundos na Bittrex, são como eu, são velhos e não usam a Bittrex. Não, espera. Se vocês tinham fundos na Bittrex, falam bem. Não, ainda existe. Ainda existe. Eu conheço uma pessoa que tinha fundos na Bittrex e conseguiu tirá-los. Pronto. É que a Bittrex anunciou que ia fechar de vez. Já tínhamos aqui falado na questão da Bittrex ter fechado a sua seda, a sua versão dos Estados Unidos. Entretanto, eles agora dizem que fecham-me tudo por completo e a partir do dia 4 de dezembro fecham-me, inclusive, as transações. A partir do dia 4 de dezembro não há mais transações. Eles recomendam não depositar dinheiro neste momento. Não sei porque é que alguém iria depositar, mas eles avisam-me, pá, por favor, não depositem. Que nós não garantimos que o fundo chegue ao passo-falance. Portanto, deixem-se estar quietos. E recomendo às pessoas para levantar o dinheiro. Pelo que consta, tenho informações de pessoas muito próximas que dizem que já conseguiu levantar fundos. Eu tenho lá, neste momento, 99... Como é que se chama aquela shitcoin? É pá, tenho lá 99 para moeda qualquer. Mas eu vou a doar, pá. Se vocês quiserem 99 shit tokens, eu tenho 99 moedas para doar. Não me vou dar o trabalho de tirá-las lá. As tirá-las... Ai, não. Pai, que seja, ok. Ele tem lá 99 etéreos. Portanto, ele não quer saber... Fui no outro dia e vi qual é que era a moeda, já não me lembro. Mas não tem interesse. Não vou dar o trabalho de tirar. Aquilo dá para ir 90 centímetros de dólar. Não vou andar à procura de cenas para tirar. Dá um café? Pá, dá um café, sim. Mas se tiver passagem que ele põe o STT... Ou isso. Dava 99 ações do... Do Banif. Há uns anos. Estás a ver. Já nem existe essa moeda. Uma questão. Vias lá. Já não existe. Eles dizem que não é possível tirar o saldo em USD e que as pessoas têm que trocar o saldo em USD para euro ou outra criptomoeda qualquer e depois tirar. É o único entrave que eles colocam. O que me deixa aqui com uma questão é... Mas eles dizem isso? Dizem. Está lá. Se abririas a bitrex.com, está lá no anúncio deles. Pá, deixa-me uma questão, Sérgio. Se eles não conseguem tirar fundos de USD, com quem é que tu vais trocar por USD as moedas? Outra exchange. Não, tem que ser no exchange deles. Ou seja, tu tem exchange deles, não posso tirar saldo do USD, mas podes ter o USD. Basicamente estás a dar o saldo do USD à empresa. E a empresa está-te a dar o cripto a ti. A empresa que é o market maker? Tem que ser. Pois, só pode. E vou ver outra coisa a fazer sentido. Mas, pronto, impossivelmente. Não achei que fizesse... Achei curioso essa parte. Já agora, digibyte. A moeda que eu tenho lá é digibyte. Se alguém quiser 99... Quer digibytes? Posso estar os meus? Eu tenho, eu tenho boas. Eu tenho boas. Ainda tenho carteira dessa merda, de certeza que está para aí. Tenho que fazer, tenho que ser cada 9. Digibyte, afinal, não morreu o Fubro Castelho. Morreu. Morreu já. Ainda já não existe. Isso também do Google Cares. É daquelas mudas que já... É tipo incleccionável, basicamente. Pronto, se calhar podia aproveitar para o NFT. Sim, sim, sim. Não, é para as próximas gerações. Quando o mundo correr a digibytes. A bytes. Já não sei qual é a moeda deles. Pronto, e esta foi a que fechou, foi a Bittrex. Entretanto, a Kraken, a Binance e a Gemini estão todos a ser processados. E aqui, se calhar, passava para vocês. Mas a Binance, o CZ saiu, não é? Exatamente. A Binance está a ser blackmailed, não é? Como é que se traduz blackmailed? Está a ser blackmailed? Queria traduzir para português. Portugal, as fontes. Está a ser cartas em preto. Tem que pagar 4 mil milhões de dólares para não serem processados por várias cenas. Parece que eles estão... Agora, por causa disso, o número 4 da mão do CZ. Exato. 4 mil milhões. 4 mil milhões. Uma das cláusulas é que o CZ tem que sair de CEO. Ele já anunciou que ia sair e que o Richard Tang ia assumir o papel dele, de CEO da Binance. Se puderem interromper aí, isto se cheira mal, porque esse gajo é da SEC. E ele vem todos do mesmo sítio. Daquela escolazinha da Cambridge em que vão todos trabalhar depois para o governo americano e é só recuar as tuas criptas e os teus avançadores como faziam com o stock market. E isto cada vez vai estar menos e menos. Era da SEC. Como assim? Ele trabalhou foi para o regulador de Singapura, não foi para a SEC. Olha, obrigado pelos fact-checks que eu vi esse facto de um passo a passo de boca. Isto não está bem enganado. É por isso que o Rico a serve. Ele trabalhou para o regulador, mas foi em Singapura, não foi a SEC. Mas foi trabalhar para a Binance e era Head of Global Markets, não estou em erro. Global Head of Regional Markets. É isso. Tenho os apontamentos. Ele trabalhou, por acaso, não tenho. Mas pronto, basicamente é isso. Uma das queixas contra a Binance é que eles causaram intencionalmente a crise de liquidez da FTX. E por causa da Binance, a FTX perdeu mais de 10 mil milhões de dólares. Mas imagina, espera, espera. Como é que eles dizem isso e ao mesmo tempo a FTX usou os fundos dos clientes? Tipo, opa, há aqui uma, não sei, parece-me que há aqui uma espécie de dualidade, estás a ver? Em que tipo, independentemente da Binance do que fez, a FTX já é tipo, cometer um crime ao reino de estar a utilizar os fundos dos clientes, não podiam. Sim, mas a Binance deu a facada final. Ah, ou seja, os outros gajos, te imagina, dispararam 4,5 no corpo. Mas como não foi nem tipo, pronto, a Binance, os gajos já estavam tipo no chão, tipo, e a Binance chegou lá e tipo, pá, deu-lhes aquela, pronto, pá, aquela mortezinha de uma espécie. Aquela espécie. Pá, os mesmos tipos de amigos, estás a dizer, pai, vamos despachar já que é para isto correr, pronto, para despachar o jogo. Vê menos sofrimento. Sim, mas diga-se que no meio das coisas que a Binance está acusada, essa é a menos grave. Certo, 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 certo. É tipo, opá, essa é uma tipo, mais tipo, jogada de, pá, entre empresas de concorrência, pá, menos desleal, menos leal um bocado, não é? Mas, mas que acontecem, é tipo, acho que são normais, mais ou menos. Mais ou menos. Agora, os problemas da Binance eram bem mais graves, tipo, essa acusação. Eu acho que nem era, nem era, tipo, oficialmente uma acusação essa. Mas não tenho a certeza. Pois eu também acho que não. Acho que era simplesmente um facto que eles meteram lá pelo meio para... Sim, para sei lá o quê. Mas agora preciso fact-checking, porque o sítio onde eu encontrei esta informação dizia que os 4 mil milhões que a Binance vai pagar vão diretamente para os fundos de recuperação dos clientes da FTX. Isso é treta. Eu também não vi, agora que é treta não sabe. Também me parece... Como é que isso faz sentido? Sim, não me parece que faz sentido. Pronto. São 3 bilhões para a CFTC e 1 bilhão para a... Exato, o dinheiro vai para os reguladores, mas achas que vai para as pessoas ao burro? É pá, eu acho que sim, parece-me que sim, mas pronto, só no Twitter, passar fake news. Vocês têm que vir ao Criptocafé que não nos deixam para o café. Como é que o dinheiro comenta? Os fundos têm de fazer dinheiro de alguma forma, mano? Então, pelo amor de Deus, também. Podiam ter feito mais cedo. Quer dizer, eles deixam a coisa não é que é para poderem cobrar uma fatura grande. Também percebo. Mas a SEC está fora. Ou seja, ainda há o caso da SEC por resolver. A Binance ainda vai levar mais uma multa deles. Jesus. Por causa de securities. Exato. Sim, pronto. Todas as questões de securities ainda ficaram em aberto. Sim, que essa acho que é mais ou menos o mesmo da Kraken e das outras, não é? Não vamos aqui meter a Kraken no marulho da Binance porque não tem nada a ver, não é? Tipo, esse é um problema já antigo de que elas consideram que é securities, depois não consideram e tiram de lista e deslista, tipo, aquelas atrapalhadas. Bem, resumindo e concluindo, cometeram-se bastante ilegalidades na Binance, segundo o DOG, Distrito de Justiça Americano, o Procurador-Geral lá do sítio. Mas, se tiveres 4 mil milhões para pagar, não se passa nada. Portanto, solde. Não sejam pobres. Se vocês forem pobres, vão presos. Sejam pobres. Basicamente é isso. Não é bem, não se passa nada. Não se sabe se a Sisi não tem que passar ainda algum tempo na cadeia. Acho que ele hoje é que foi ouvir, não sei se foi a sentença ou se foi ser prestado declarações ao juiz ou whatever. Será lindo o Sisi ser preso junto com o Sam. Mas pronto. Não sei. Vamos ver o que é que acontece. Eu isso não tinha ideia, tinha percebido que isto era um bocado, o Sisi estava a admitir culpa e não feito um deal em que, ok, eles pagam a multa e está resolvido. Não, ainda tens de ligamento. Ok. Porque ele estava no Dubai e agora foi aos Estados Unidos, tiveram que resolver a questão da nossa adição do Dubai e ele foi aos Estados Unidos, ou em teoria, acho que era hoje, que ia ser ouvido por um juiz nessa acusação. Agora, não sei se pode haver algum acordo com os procuradores desse processo para não levar pena. Eu achava muito estranho o Sisi ir aos Estados Unidos a saber que podia ser preso. Exato, exato. Certo. Para quem vai dar 4 mil milhões, acho que não se dá 4 mil milhões sem nenhuma garantia. Sim, sim, sim. Eu concordo contigo também, acho que não vai. Acho que é só mesmo para ouvir a sentença e dizer que vais ter que pagar os 4 mil milhões. Exato. Não, não. Formalidades. Não, eu vou ter que pagar logo. Logo lá, ô gajo, no bolso, com nota. E não pode saber, não é? Não pode saber? Não, ele pagava a BNB. Ele não. Ele vai usar o Binance Card, ainda funciona até dia 20 de dezembro. Até dia 20 de dezembro ele pode usar o Binance Card. Já agora, pessoal, se ainda tem a Binance Card, é só até dia 20 de dezembro. Aproveita enquanto tem cashback. Mas, e se não estou errado, ontem o BNB subiu 4 bilhões. Ou mais. Era para pagar essa diferença. Era para pagar. Imprimiram 4 bilhões? Não, não. Literalmente subiu de valor no X6. Para um market cap de mais 4 bilhões do que no início do BNB. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há mais 4 bilhões de valor em BNB. Ou seja, a Binance... Ou o preço subiu? O preço subiu. Ou seja, se a Binance vender a BNB, mais facilmente arranja os 4 bilhões. Exato. Por acaso, é estranho o preço subir, como é uma notícia destas. Mas, ok. Mercado, faz o que quiseres. Está à vontade. Não, hoje já deixou. Vai para aí. Eu aceito. Hoje já deixou mais do que subiu ontem. Por acaso, dávamos jeito de cair-se. Mas, faz o que quiseres. Estou nem aí. Estou nem aí. Isto, meus caros, tudo com a Binance. Mas, além da Binance, também foram processados a Gemini. De que eu não segui muita coisa, mas tenho aqui para fazer referência. Olha, eu não segui nada. Portanto, agradeço que me informes. Não ouvi falar do processo da Gemini. Só sei que fui processado. É pá, eu vi o tweet 10 minutos antes de começarmos a gravar. Portanto, eu não tenho informação. Então, foi agora há pouco tempo, é isso? Foi mesmo agora há pouco tempo. É uma notícia fresquinha. Mas, menos fresquinha. Temos a notícia da Kraken que não tem ainda a ser processada. E esta sim. Esta é preciso que me informem. Não segui. Vi o pessoal pensar que ia tudo abaixo. E, graças, não segui. O que é que aconteceu com a Kraken? Ricos? Eu não estou assim também muito por dentro. O que eu percebi foi aquilo que eu estava a dizer. era, pá, aquela cena de terem listado os moedas que eles consideram. Sim, a maioria é isso. Depois havia uma acusação de que eles estavam a misturar fundos dos clientes com fundos da empresa. E a Kraken diz que estava apenas a gastar dinheiro que já tinha cobrado aos clientes em FIIs. Também parece-me um bocado. Mas fez um bocado estranho. Uma desculpa desforrapada. É pá, assim, é tipo... Mesmo que isso seja verdade, parece-me um bocado estranho eles fazerem esse tipo de contabilidade. Em vez de retirarem o fundo, os fundos da carteira dos clientes. Certo. Olha, vamos deixar lá os fundos e vamos gastando, à medida que é preciso, o valor das FIIs. É uma contabilidade um bocado estranha, digo eu. Mas pode ser por algum motivo qualquer. Sim, exatamente. Possivelmente motivos técnicos que eles não acharam que eram muito importantes resolver. Certo. Mas depois, legalmente, acho que é um bocado óbvio que estão a misturar fundos da empresa com fundos dos clientes. Portanto, abrem sempre essa porta. Essa porta chata, na minha opinião, mas pronto. A minha opinião vale pouco nisso. Sim, parece um bocado estúpido isso. É, a maioria foi coisinhas, coisas desse género. Ah, e que a Kraken tinha, ou que tinha sido informação que a Kraken tinha dada ao auditor deles. Ou seja, no processo de auditoria descobriu-se essas diferenças e a Kraken deu a informação de que havia essas diferenças. E aqui parece ser uma questão de interpretação, que a interpretação da Kraken é que isso não seria problemático, porque era dinheiro que já tinham cobrado aos clientes, embora tivesse nas contas deles. E a interpretação da SEC é que seria dinheiro que estava dos clientes misturado com fundos da empresa. Ok. Enfim. Mas o caso maior, acho que vai ser o que o Kiko estava a dizer, que é, eles têm tokens que a SEC considera securities. É engraçado, já não metem lá XRP, mas metem outras. XRP não é uma security, nunca foi. Ou pelo menos agora já não é. A Kraken fez um comunicado oficial sobre o caso, derivado a food, e o Riclus gostou de uma mensagem. Que eu vou-te perguntar porquê, que eu não li a mensagem, mas a portuguesando, isto é incorreto numa matéria de ló, de ló de lei, falso em matéria de factos e desastroso em matéria de políticas. Exatamente. Em relação a quê? Em relação à acusação que a SEC está a fazer. Ou seja, ao processo no geral. Porquê que vocês acham, e ao bocado já responderam, pelo menos o Miguel já disse porquê que acham, mas porquê que, ao Miguel ou o Kiko, porquê que vocês acham que as SEC estão todas sob fogo neste momento, nos Estados Unidos? Primeiro, acho que não é neste momento, já é desde o ano passado. Nesta semana foi muita coisa junta. Sim, mas desde a FTX, não é? Pelo menos já vinha antes, mas intensificou. Sim, mas intensificou, sem dúvida, nos últimos dois, três anos. Diria que já vem dessa altura. Acho que não há propriamente um porquê. É simplesmente. Sim, é se calhar um culminar, não é? Tipo, estas coisas demoram tempo. É. Começou há uns tempos e agora há uns que já estão em processo de resolução, outros que estão em processo inicial, outros que estão ao meio, enfim. Então, vocês não compram a teoria da conspiração, que isto é por causa da duete e coisa que a gente não pode dizer? Eu não. Ah, é verdade. Eu acho que sim. Por causa da teoria da conspiração, nestes casos. Há uma coincidência interessante, não é? Que é tanto, pá, pode ser coincidência. Eu só acho engraçado serem tantos na mesma semana. E o mercado não mexeu. Se o mercado tivesse mexido, isto claramente foi uma coisa para manipular o mercado. O mercado não mexe. Se calhar foi para manipular o mercado não mexe, mas não mexeu. Mas aí eu estou com o Miguel. Eu aí estou com o Miguel. Parece que já estamos naquela fase do bulo que agora podem dizer o que quiserem. Já não interessa. Vou comprar dotescoins. Não é agora que eu vou comprar os dotescoins todos? Está na altura. Sim, o vosso último episódio foi sobre isso. Eu digo igual. Vou estar na altura de comprar as dotescoine agora. É isso. Não é um conselho financeiro. Ainda bem que você diz agora, Malmo. Não acho que foi... Tudo que nós fizemos até agora? Sim. E eu estou com o Pedro dos Coins. Minuto de 5 até 8. Porra, Malmo. Incrível. Pá, obrigado. Não se esqueçam, Malmo. Isso tem conselhamento. Porra, Deus. Não foi. Porra. Se algum de vocês acham que isso é conselhamento financeiro, vocês são burros, Paz. É entretenimento, meu. Sim, sim, sim. Entretenimento. Eu fiz a minha aposta. De entretenimento. É outra coisa. E para fechar o entretenimento esta semana, vamos falar de Bridges Aqueadas. Fala-me disso, Brocos. O que é que aconteceu? Foi... Pá, agora não estou a lembrar o nome da Bridges, mas foi a do Justin Sun, basicamente. Pá, deixa-me lá ver qual é que foi a Bridges. Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Entre Tron e Dutra Xenas. O Justin anda com um azar do cara, essas voltas, não é? Sim, porra, não sei quais é que foram os... Ele anda com azar? Ou com azar? Exato. É, deixa-me lá ver. Ah, mas não sei. Não é? Foi a PolianX também. Não é dele? Que era dele? Exato. A Poloniex e a H... A H... A H-T-X. Ah, HTX. A H-T-X. Pronto, eu estou a isso. Desculpa. Eu estou a isso. Estás a par da Oc? Que é só o Fabrocas. Fabrocas? Falamos para o Fabrocas, na Estrela da Morte. Desculpa. Estou aqui, Fabrocas. Estou aqui. Estavas a dizer o que é isso? Estavas a dizer o que é o que é. Ok. Não estava. Sim. Pá, muitos haques na... Aliás, o Justin Sun está a sofrer muitos haques, também no prazo de uma semana e pouco. Mas também o Miguel estava a dizer uma coisa que é interessante e é verdade, pá, o Tron continua com o segundo maior TVL, portanto. Continua a ser bastante usado. O mercado faz o que quer. O mercado nós aceitamos. Estejam à vontade. Nós aceitamos o que quer. Miguel, para terminarmos aqui a nossa conversa, diz-nos uma coisa. Quando é que foi o teu Pisa Day? Primeira vez que estás de cripto ou em alguma coisa? De preferência física. Não tem que ser físico, mas... Por essa ordem, físico, não físico, por aí fora. Uma cena física? Comprei um computador logo. Com cripto. É aquele cartãozinho mágico. Ah, mas isso é batota. Gastaste euros. É ótimo. Então, é que tu fazes a conversa em euro? Então, como é que te consideras uma compra com cripto? É pá, não. Eu aceito isso como uma compra com cripto. Mas tenho preferência por uma coisa que tenhas de ter usado uma carteira cripto. Com QR Code, enviar criptomoedas para um sítio. Perfeito. Comenta um pouquinho. Estamos a falar no início da conversa. No? Um loop ring. A primeira coisa que fiz foi testar uma layer 2, que nem sabia como é que ele funcionava. E tinha que dar bridge logo para layer 2. Ok. Logo de um token que ninguém conhece. Como é que te sentiste a usar cripto de primeira vez? Primeira vez que estiveste numa blockchain, estiveste a sensação de que se alguma coisa correr mal, estes fundos não voltam para mim. Portanto, tens de ter confiança contigo, não é? Mas é diferente. Tudo uma questão de confiança. É isso, pessoal. É só terem confiança. Façam como o Miguel disse a ser medo. Não mandem primeiro um satoshi para ter a certeza que chegou ao destino. Mas isso é tudo que é decks. Um gajo tem que ter confiança que aquilo está a funcionar, porque tu não vês nada. Ainda hoje estava a fazer trades para um cliente meu. Estava-lhe a ensinar a fazer umas trades e tipo, olha, para fazeres esta troca tens que enviar para ali e depois recebes dali. E o gajo manda ao cripto e depois, tipo, é pá, mas ainda não recebi nada. E desirou-me o dinheiro, já não tenho o cripto. E agora? Não vejo nada. O que é que se passa? Já fiquei sem nada. Ardeu? Ah, caralho. Está na mempool. Está na mempool. É muito complicado, meu. Um gajo... É que é mesmo. É literalmente. Imagina. Faz um swap de BTC para qualquer coisa. Mandas BTC, fica na mempool. Olha, viajaste o BTC e quando não chegar lá não recebes nada. Certo. Mas aí a UX também podia ser melhor. Podia-te dizer, opa, olha que isto está ainda preso. Ainda não foi gasto. Ainda tens aqui uma hipótese de fazer um replace by fee se precisares. Já. Algo do género. É só o pessoal que nos está a ouvir que faça carteiras. É só uma ideia. O Crypto Café está aqui sempre para dar ideias. E o UX é connosco. Distribuir impostos de pescada. Distribuir impostos de pescada. Principalmente distribuir impostos de pescada. Muito bem. Miguel, obrigado por ter estado connosco. Foi uma ótima conversa contigo. Diz-nos uma coisa. Se te quisermos seguir, se o nosso largo auditório te quiser seguir, como é que fazem? Twitter. É o nome. Miguel Bites. No Twitter. Espera aí que é Miguel Bites, mas não é arroba Miguel Bites. É 0x Miguel Bites. Obrigado pelo fato. Vai ficar na descrição. Obrigado pelo obrigado. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher. Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafé.pt. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Até para próxima. Bem-t– T Tudo bem. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL